Olá meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje teremos a aberturinha de caixa da Winnie e da Fashion com 3 looks da Winnie com 3 sapatos. Então vamos lá, todos os dois são moleca. Vamos começar por esse aqui, que é no tamanho 39. Essa sandalinha, tá? Da moleca no 39. Gente, eu achei ela linda. Lindinha, lindinha, uma graça. Perfeita. Só que tipo assim, eu achei o tamanho pouco pequeno. Espero que dê na minha cliente. Tomara, né? Tomara, tô torcendo que dê. Linda, tá? Só o ladinho dela é branco. Ela é muito perfeita, meus amores. Não tem nada muito detalhadinha. Perfeita. E o próximo é um tênis, também da moleca. Lançamento da revista. Esse aqui já é no tamanho 36. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai estar tipo uma sombra, mesmo que eu tô gravando à noite. Aqui, ó. Moleca. Deixa eu olhar os detalhes pra vocês terem vendo. Aqui, ó. Lindo, lindo, lindo o tênis, gente. Simplesmente, ele é bem levinho. Perfeito. Esse aqui da minha cunhada. Ela vai ao mal, tenho certeza. Tava muito ansiosa ela por esse tênis dela. É a segunda vez que ela pede, né? A primeira deu em falta e agora veio. Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Bora pro próximo. Continuando aqui, meus amores. Vou mostrar pra vocês. Esse vestido aí, ó. Ele é no tamanho M, só um minuto. É esse aqui, meus amores, tá? Ele é preto com branco. Ele tem bolsinha. Ele é M. Ele é lindo. Perfeito. Achei uma elanca. O que eu posso dizer essa elanca? Achei uma elanca áspera. Pouco grossinha. Não tem transparência, tá? Ele tem uma costura aqui atrás. Que vem só daqui da saia, tá? Aqui, ó. Os bolsos são funcionais, tá? Tem bolsos funcionais. Tem essa manguinha assim, bem pequenininha. Gola redonda. Ele é perfeito. Achei uma elanca. Não tem muita elasticidade. Não tem elasticidade. Não é muita. É contida. Então, que bom que eu pedi no M, né? Vai que no P tivesse ficado bem apertado. Super recomendo ele pra vocês. Vou estar fazendo outro vídeo mostrando os looks no corpo pra vocês. Ele é no tamanho, acho que midi. É. Não. Esse que é no joelho. Vamos pro próximo. Meus amores, agora nós vamos ver esse lookzinho aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na revista. Na revista, ele é esse aqui, ó. No tamanho midi, tá? E no M. Ele é lindo. É essa perfeição aqui, ó. Golinha quadradinha. Tem tipo manga bufante. Tem duas costurinhas aqui, ó. Aqui não tem elástico, é só costura. Na saia tem a costura aqui que desce, ó. Daqui. Deixa eu ver se no babado tem. No babado não tem costura. Mas tem a que desce até aqui. Ele é no tamanho midi. Ele é um M. Eu experimentei agora, né? Antes de mostrar pra vocês. É um M grande. Bom. Forma perfeita, tá? E tipo se eu tivesse pedido um P, tinha ficado perfeito. Ele ficou um pouquinho folgadinho. Pouca coisa, assim. Folgadinho. Mas nada, eu não vou arrumar. Eu vou deixar assim mesmo. Mas se eu tivesse pedido um P, tinha ficado perfeito também. Tinha ficado na forma certa. Porque ele é uma forma um pouco grande, tá? Gostei da forma dele, ótimo. Ele é essa cor, essa cor que dá a aparência de ser uma cor tipo cinza, um verde diferente. Mas ele é lindo, lindo, perfeito. Tem transparência, meus amores? Não tem transparência. Olha aqui, ó. É uma elanca perfeita. Ela é uma elanca áspera. Não achei que tenha muita elasticidade, tá? Muito bom. Perfeito. Recomendo. Bora pro próximo. Meus amores, bora pro próximo e último vestido. Que é esse aqui que eu vou mostrar aqui na revista pra vocês, tá? Tô gravando na noite, vai ficar a sombra, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês na revista. Esse aqui também, meus amores. Foi também no tamanho M que eu pedi, tá? E eu experimentei ele agora, antes de mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou estar experimentando pra falar como é que ele ficou e tal. É esse aqui, ó. Ele é na cor pink, tamanho M, no joelho. Ele realmente é na cor pink, é uma cor bem viva, bem linda. Tá parecendo um vermelho pra vocês, mas não é. Vamos pros detalhes. Tem uma costurinha aqui, ó. Essa costura vem daqui somente. Tem um elásticozinho aqui na cintura, tá? Aqui, ó. É um elásticozinho bem contido, muito bom. Tem essas mangas. Essas manguinhas aí maravilhosas. Lindinha. Tá? Perfeito. E tem esse detalhe de amarrar. O que eu não gostei foi esse detalhe de amarrar. É, como eu tô gravando à noite, mas essa elanca, gente, eu acho que provavelmente ela não tem transparência, tá? Ela é uma elanca muito boa. Muito boa mesmo. Ele é muito lindo, super recomendo pra vocês, tá? E ele, achei o tamanho bom, perfeito, o M, tá? Ele ficou um arraso. E se eu não gostei mesmo, foi desse aqui. Tá? Provavelmente eu vou mandar a costureira dar arrumada nesse aqui. Essas mangas até que ainda dá de relevar, né? Mas eu acho que eu vou dar uns ajustes. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, ative o sininho, deixe seus comentários, tá? E eu vou tá gravando o vídeo mostrando os looks. Esses três da Fashion e o da Hiroshima, tudo junto, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.